Oi, meninas! Hoje eu tô aqui com a Giovana, né, Jojo? E nós vamos falar sobre o cabelo dela. Aqui a gente pintou de tinta guache, naquela experiência que vocês já viram aí no nosso canal, de como pintar o cabelo sem descolorir. E ficou o cabelo dela desse jeito. Mostra aí, Jojo, como ficou esse cabelo. E a parte de trás? E aí, você gostou, Jojo? Gostei. Você gostou mais desse ou do azul? Mais do azul. Foi porque a gente tinha pintado o cabelo dela de azul, quando a gente comprou aqui no meu vídeo também. Eu não lembro se eu tirei foto, acho que eu tirei uma foto, não foi? Então, eu vou colocar aqui pra que vocês possam ver. Então, gente, pra fazer isso é muito simples, como eu já tinha dito lá no outro vídeo. A gente só vai precisar de tinta guache, um pente, né, normal, e um potinho pra gente poder colocar a tinta. Aquele é o Billy, que tá ali de zoeira com a gente, porque a gente tá gravando o vídeo agora. Mas é basicamente isso. Então, com a ajuda do pente, é só espalhar a tinta guache pelo cabelo e dá pra curtir super. Então, se você quer mudar o seu cabelo e sua mãe e seu pai não deixaram você descolorir, uma boa opção é usar a tinta guache, né, Jojo? Que dá pra gente usar e depois lavar o cabelo, tá? Quando lavar, sai tudinho. Só não pode esquecer de depois hidratar o cabelo, porque fica um pouco ressecado, tá bom, gente? Né, Jojo? Manda um beijo pras meninas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.